Música Bruno Rodrigues considerou sua primeira entrevista coletiva como jogador de São Paulo na última quinta-feira E um dos principais temas foi o técnico Crespo Perguntado sobre o que já observou com o técnico argentino Desde que chegou ao São Paulo, Bruno Rodrigues Destacou a intensidade dos treinos no Cintura Barra Funda O jogador ainda revelou que Crespo já ajudou muito no videogame Aprendi que o Crespo gosta muito da competição, gosta muito de competir nos treinos É um técnico que cobra bastante Você tem que estar sempre bem, isso é bom Estou feliz por ser treinado por ele Espero que esteja gostando do meu trabalho Eu já acompanho o Crespo Já joguei muito com ele no videogame Fez muitos gols Disse A princípio, o Paulistão está parado até o dia 30 de março E na visão de Bruno Rodrigues Esse período pode ser importante para o seu crescimento na equipe Está sendo muito importante, em especial para mim Sou um jogador muito competitivo e gosto de treinar muito O Crespo pode me observar da melhor forma possível Quando ele precisar, estaria à disposição para ajudar o São Paulo Finalizou Fundamental na última temporada, Luan teve seu trabalho reconhecido e renovou seu contrato com São Paulo Ampliando seu vínculo até o final de 2023 Apesar da extensão, o volante ainda pode ser negociado pelo clube na janela de transferências no meio do ano A Gazeta Esportiva apurou que a renovação de contrato de Luan não inviabiliza uma eventual saída do jogador na janela de verão europeia Desde que o clube receba uma oferta vantajosa A multa recisória, por exemplo, do volante não foi aumentada A princípio, o São Paulo não está disposto a negociar o jogador de 21 anos por uma oferta menor que 5 milhões de euros Cerca de 33 milhões na cotação atual Até o momento, todas as sondagens que o clube recebeu não chegaram a esse valor Vale destacar que o volante não é uma posição tão valorizada no mercado De forma que os jogadores que atuem no setor defensivo do meio de campo Não costumam ser negociados por cifras comparadas às dos meias e atacantes Luan estreou pelo São Paulo em 2018 e desde então já jogou 87 partidas oficiais Mesmo com o Paulistão parado por tempo indeterminado O São Paulo segue sua rotina de treinamentos no Citeira Barra Funda Nesse sábado, o time contou com o auxílio da equipe do Sub-20 do Tricolor Que sob a supervisão do técnico Crespo e seus auxiliares Encarou os jogadores do time principal Assim como na sexta-feira, o experiente atacante Éder treinou com seus novos companheiros A princípio, o Paulistão ficará parado até o dia 30 de março Mas a possibilidade desse prazo ser estendido Já que São Paulo ficará na fase emergencial de plano contra o coronavírus Até o dia 11 de abril